Deixa pra lá, ela tá na praia, vamos ouvir mais um só enquanto a gente coloca a Martina pra trabalhar, vai lá Queria falar um pouco do nosso CD Vamos ver, vamos falar do CD Então, esse CD é o Fanzinho, né? O nosso primeiro CD demo que a gente chama, não, Demônio, Capeta, Demonstração E ele tá à venda na Figueiredo, né? Quem quiser conferir as músicas que a gente tá tocando aqui Quem foi o produtor desse CD? Joel Melo Foi gravado aonde? Na casa dele Mas tá bonito, cara Tu tem estúdio, maluco? Não Imagina Vocês são os corajosos Vamos lá, Suzana Flag ao vivo aqui Ao vivo gravado, né? Da beira do farol velho Vamos lá, Suzana Vamos tocar contraposto Você prefere os tons mais toscos se o dia te oferece com o dia Você só quer um tempo frio, se o tempo pede mais calor Não ir em frente quando se deve ir mais longe Não ser tão claro quando te pedem explicação Ficar pensando em nada quando tudo pede atenção Não ver o lado bom das coisas apenas por contradição E só ter pressa quando se tem a vida toda Mantenha calma quando a tendência é explodir Fazendo tudo ao mesmo tempo com tantas horas pra gastar Podia parecer contente, mas hoje você não quer se alegrar E quando tem que ser discreto Não quer se conter As vezes some quando tem que aparecer Às vezes some quando tem que aparecer Você diz que não demora, mas vai se atrasar Você chega atrasado quando não quer chegar Nem se o céu cair sobre você Mudar de cor pra você ver Não vai mudar nada em você Eu não vou ficar pra te perder Eu vou sair pra te esquecer Eu vou sair pra te perder Quando tem que ser discreto Não quer se conter As vezes some quando tem que aparecer Você diz que não demora, mas vai se atrasar Você chega atrasado quando não quer chegar Nem se o céu cair sobre você Nem se o céu cair sobre você Mudar de cor pra você ver Não vai mudar nada em você Eu não vou ficar pra te perder Eu vou sair pra te esquecer Eu vou sair pra te perder Eu vou sair pra te perder Eu vou sair pra te perder Não vai mudar兩個 Não vai mudar nada em você Não vai mudar nada em você Susana Fleck ao vivo da beira Aqui é o pegado Aqui na praia do www.farãovelho Rapaz, foi tudo o que eu pedi a Deus, Roberto Farris Olha aí, dá um look ali na praia Trabalhar assim, né? Eu vou sair à doida Até de grátis Trabalhando visual desse, velho Isso é muito muito bom, Suzana Imagina, cantar assim É ótimo. Maravilhoso, né? Mas bem. As letras são a maioria de quem? As letras. Meio a meio. Não, eu gosto muito da maneira como vocês compõem. Eu acho que vocês têm uma simplicidade muito bacana, que fala tudo. É verdade. Com certeza.